O lugar de mulher é onde ela quiser, você não concorda? Inclusive no futebol. Mas esse assunto ainda é visto como um tabu pela nossa sociedade. E pensando em quebrar preconceitos e atrair potenciais atletas, o projeto Gol de Placa trouxe a Nova Friburgo a jogadora da seleção brasileira, Formiga. Pois é, ela conversou com centenas de meninas lá no projeto, veja só. Não era um corredor de vestiário. Ela também não estava num estádio lotado. Mas a festa foi digna de final de campeonato. A renomada jogadora Formiga contou um pouco da história dela no futebol. Os preconceitos, as lutas, mas também as vitórias. Eu sei que tem muita gente, muitas meninas que querem jogar futebol, tem talento, mas não tem espaço. Então eu acho que a minha contribuição é essa, de tentar mudar esse preconceito, que ainda existe de dar realmente oportunidade para nós, mulheres, fazer realmente o que a gente gosta, o que a gente ama. Na plateia, 120 meninas e meninos da rede pública de ensino, que participaram do fórum Futebol Também é Coisa de Mulher. O evento foi promovido pelo projeto Gol de Placa, que ensina futebol e presta serviços sociais para cerca de 600 crianças. O objetivo, junto à FIFA, é montar uma escolinha de futebol feminino. Parte desse trabalho já está sendo feito. 95 meninas já são atendidas pelo projeto, mas a meta é que esse número chegue a 150. A Lorena tem apenas 14 anos, mas teve a oportunidade de participar de um momento que, para ela, foi memorável. Eu sempre tive elas como inspiração e vou carregar tudo que ela falar com ela hoje para o resto da minha vida. Vendo essa estrutura que tem, eu fico feliz. Eu fico feliz porque quem dera eu pudesse ter quando eu comecei. Quando eu comecei, ganhei uma cabeça, uma boneca, eu tinha que tirar a cabeça da boneca. E quando eu ia jogar com os meninos, chegava em casa, apanhava. Do mesmo mês e do mês, apanhava muito. E eu sei que muitas aqui passaram por muitas coisas. Mas se tendo um apoio, se tendo isso que tem aqui, tem que mais que se aproveitar. Muito bom, né? O esporte é motivador e transformador. Foi uma excelente iniciativa. Parabéns à jogadora por ter vindo à cidade de Nova Friburgo inspirar as atletas locais.